Para quem gosta de turismo ecológico, o Brasil tem uma lista de atrações culturais e naturais. A rede Trilhas, criada pelo governo federal, facilita o acesso a todos esses destinos espalhados pelo país, gerando emprego e renda para quem vive nessas regiões. A trilha da Pedra Redonda é uma das atrações turísticas mais procuradas do distrito de Monte Verde, em Minas Gerais. O ar puro das montanhas e a natureza exuberante são um convite para a integração do turista com o meio ambiente. O caminho faz parte da rede Trilhas, criada para reconhecer, proteger e incentivar o turismo. É importante essa parede de recriação e de qualidade de vida, com grande potencial turístico e esportivo. A partir de agora, novos trajetos nacionais e regionais poderão fazer parte da rede Trilhas. Para isso, entidades e órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou entes privados, deverão apresentar suas propostas para o Ministério do Meio Ambiente. Essas trilhas conectam diversas unidades de conservação, permitindo que os brasileiros conheçam essas belezas naturais, pratiquem esportes ao ar livre e também geram consciência ambiental, educação ambiental, emprego e renda. Já são 3.500 quilômetros sinalizados, com aproximadamente 74 trilhas nacionais e regionais, e o objetivo é alcançar 10.500 quilômetros em aproximadamente 5 anos. Além de promover, interligar e proteger os biomas de norte a sul do país, a rede Trilhas traz mais segurança para os turistas e usuários dos trajetos de longo curso. Nesse caminho do mercado já vai ter hospedagem, já vai ter alimentação, para poder essas pessoas estar fazendo as trilhas com toda segurança.